Time, this time, this time I'm gonna be Bia, você é muito brava? Ih, olhou pra mãe É ou não é? Fala a verdade, tio Eu fico nervosa, não sei porquê Como ficar nervosa sem saber porquê? Eu não sei Tem vezes que eu fico brava por causa que nada dá certo que eu quero fazer E o que você quer fazer que nada dá certo? Aproveita agora, fala todas as verdades Hoje de manhã eu fui tentar desenhar uma borboleta Só que a boca dela tem que eu deixei grande, grossa É um bocão, borboleta de bocão Só que eu queria fazer fininho Ah, faz conta que ela passou batom, aí fica com o bocão Você não tinha pensado nisso, né? Olha aí, ó Então você já pode voltar pro desenho e achar que tá tudo bem E você tá indo pra escola já? Uhum Lá no desenho É, tem aula de pintura, que eu uso tinta Ah, muito bem E na lição normal também, de vez em quando tem que pintar com o lápis de cor E quando você ia lá no grau que você desenhava também? Uhum Você ainda vai lá? Uhum E o que você acha de lá? É legal É legal porquê? Não sei Ah, tem muitas coisas legais, né, Bia? Tem a brinquedoteca E você é o principal Tem os amigos Tem os voluntários Tem os voluntários Você brinca com você Mas o principal é a brinquedoteca E como foi pra vocês? Como vocês descobriram que a via tava com leucemia? Ah, você perde o chão, né? Quando você fica sabendo, a primeira sensação é eu vou perder Não é um mundo que ninguém tá acostumado a se ver Então, você fala assim Ah, eu vou perder Não vai dar certo Você não tem Aí depois começa as pessoas virem As outras mães conversar com a gente Explicar Olha, mostrar os filhos, né? Aí você começa a meter Mas a primeira sensação é Tipo, você acha que acabou ali Que não vai ter Não tem como reverter, né? É o tipo de coisa que você imagina Que nunca vai acontecer com você Sim, você vê a história na televisão Sabe a história do amigo Eu não tenho um amigo que teve um câncer Ele teve uma lancemia Mas você falou assim Ah, é lá fora Sim, aqui dentro da minha casa nunca vai ter Não sei, agora quando você ouve falar Não, tá com isso Você fala Tem certeza? Não, peraí, não é verdade Sabe? Não tá acontecendo Isso não é É uma história Alguma coisa acontece lá fora E aqui dentro não é Então, bateu na porta errada Sim É a sensação que a gente teve E hoje em que fase que vocês estão no tratamento da Bia? Já está? Está no final Quase livre É, eu tenho mais uma com a minha terapia Para acabar o tratamento Graças a Deus Tô vendo? Já tá? Cabelo grande Cabelo grande Gente, peraí que vai começar a jornal Vai, Bia Vai, já Claro que a doença nunca tem um lado positivo Mas de alguma forma ela uniu mais a família de vocês? Ah, com certeza Mudou tudo Assim É assim, a gente não quer passar de novo, né? Mas se há dois anos e meio atrás A gente soubesse o tanto que a nossa vida ia mudar Ia melhorar Ia unir a gente A gente passaria novamente Aceitaria passar, né? Quer dizer, não novamente A gente aceitaria passar Porque muda muito A gente se uniu mais Hoje a gente Não tem aquele Não briga por qualquer coisa Não estressa por qualquer coisa Hoje, assim A gente está unido para a cura Quer ver a cura dela, né? E assim É o que mais importa para a gente hoje Então Todos os problemas viraram probleminhas É Você começa a dar mais valor Para as coisas boas E... Ah, isso aqui é um detalhe E você, Gabi? Como irmã mais velha Qual que é o seu papel nisso tudo? O que você faz? Ah, eu tento ajudar Para eles não ficarem tão tristes Já é uma baita de uma ajuda, né? E pelo sorriso ali, ó Funciona Ai, Gabi foi muito corajosa Porque Por várias vezes que a gente saiu, né? Assim, você vai para o hospital A Beatriz Você tem uma quimioterapia de seis horas Mais de soro Então são oito, dez horas Indo no hospital E são oito, dez horas Que a gente deixa ela com alguém, né? Tem uma amiga nossa Que cuidou dela Esses dois anos e pouco Aí ajudou Deixava na casa dela Então dava a comida Volta para o colégio Então deu uma força muito grande, né? Mas assim, a falta dos pais, né? A preocupação Porque ela sempre fala Ah, mãe, liga a hora que você chega do hospital Liga na escola Viza a dona da escola para me avisar Então é uma preocupação É assim Eu falo que talvez De todos nós Para ela tem sido mais difícil Dos quatro Acaba tendo uma realidade muito diferente Para os colegas Porque ela teve que crescer junto, né? Ela teve que amadurecer Entender que a gente não tinha o tempo Para dar com ela Que a gente não Algumas coisas As pessoas vinham e traziam as coisas para a Bia E ela acabava ficando sem Porque aí acaba tendo aquele cuidado maior Uma atenção maior Uma preocupação, né? Então ela deu uma força muito grande Assim, eu até assim Tenho pensado O que a gente pode fazer Para repor Esses dois anos e meio Da vida dela também Que ela deixou de fazer Porque a Bia tinha fases Que ela não podia ir no shopping Nós ficamos um tempo sem poder Por ela em um lugar muito aglomerado No supermercado Então tudo isso A Bia passou junto, né? Mas realmente É uma parcerona, né? Que sorte da Bia De ter você aqui do lado E domingo Todo mundo vai fazer a caminhada? Do GRAC? Vamos tentar, né Bia? Os eventos em si Que o GRAC promove Eu acho que é importante Participar Porque é um meio Que o hospital tem Que levantar recursos Sim E esses recursos São muito preciosos Para estar ajudando A gente tem visto Um número crescente De crianças Assim, que não é Como nós Quando nós entramos Tinha um número de crianças Hoje você viu Esse número Aumentou muito E a gente sabe Que o hospital Aumentou pelo contrário Com esse período Ele caiu a renda do hospital Então acho que todo evento Em pró E causa Assim, é importante Saber de poder estar participando Poder estar auxiliando E uma coisa que é certa Nossa família Quando nós entramos lá Um enfermeiro falou Para nós Olha, agora vocês fazem parte Da família Graac A gente não entendeu muito bem O que era isso E a gente percebeu Que não é só o fato Do mundo desse período Porque agora sim Constantemente Ela vai ter que estar voltando lá Mas uma vez que você conhece Toda a estrutura Ou você está junto Do hospital Você fala Não tem como Eu caio fora disso E simplesmente falar Foi um tempo Que eu estive aqui Vai continuar Sempre É uma forma De uma gratidão Que você tem internamente E você poder O que você puder fazer Para ajudar Estar junto Acompanhado Tentar trazer recursos É sempre bem Então se a Bia deixar Domingo eu posso também Se você Vamos fazer um trato Aqui agora Se você cansar Eu te levo Um cavalinho Fechado? Tenho certeza Serão 3 quilômetros De cavalinho De ali não Espero que não Tá bom Eu vou me trazer De um cavalinho E me trazer Fechado Então domingo Eu vou ser No cavalinho do braço Tranquilo? Tá bom E a música do Frozen Você sabe também? Está vestida Eu preciso saber Isso é uma informação importante É, eu sei Mas se eu tivesse coragem Eu cantaria Mas eu tô até com Por que você tem vergonha? Mas por que você tá com vergonha? Não sei Estamos só nós aqui? É É Mais ou menos, né? Vamos pegar Brincar na neve Um boneco quer fazer Ah, te surpreendi agora, hein? Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Você podia me ouvir E a porta abrir Eu quero só te ver Nós seremos amigas Amigas De coração Mas isso acabou também Você quer brincar na neve Já cantei minha parte Ah, mas é muito bom Agora eu estou bem Já cantei minha parte Mas eu só sei essa parte Eu só sei essa parte Você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Calou Só sei essa parte Mas ó, tem que ir Eu me esforcei Vai Tá bom Tá bom Posso ganhar um high five Já que eu me esforcei? Eu sou, hein? Yes Então, até domingo, tá? Até E aí, dona Beatriz Muito sono? É Chegou muito cedo aqui? Não sei caso Marcelo, qual que é a sensação De chegar aqui na corrida Na reta final do tratamento E aí ter esse evento Para celebrar? Eu acho que chegar na reta final Aqui é como se fosse aquele ganhador Ele corre aquela ultramaratona Ele chega na linha de chegada Ele está vendo a linha de chegada Nós estamos assim Nós estamos vendo a linha de chegada Já que é a fina dessa Tratamento E foi com alegria Música 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 O que é isso? O que é isso? Quem achou que a caminhada ia ser leve, vai caminhar com a criança de 6 anos, espoleta assim, né? E aí, vamos andando? Chega de descanso, vai. Bora. E aí, cansou muito? Não tá nem falando mais? Correu, né? Quer vir no cavalinho de novo pra descansar? Aí não tem cansaço, né? Vai. Um, dois, três e já. Pronto. Ainda vou ganhando um penteado especial no caminho. Vamos correr? Ainda falta um pouquinho. Vamos correr? Você quer correr? É só essa metade de um quilômetro. Só essa metade de um quilômetro? Aí vem logo. Mas você quer correr? Correr no chão ou correr no cavalinho? Correr no chão. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já. Vai. Atenção. Aê! Conseguiu! Qual o sentimento de cruzar ali a linha de chegada, sabendo que daqui a uma semana é a última uma sessão de químio e vocês estão livres? Vitória. Vale mais se é uma medalha de ouro de Olimpíada, de Copa do Mundo? Vale. Vale mais do que qualquer medalha. Não tem preço, né? A gente conseguir essa vitória, terminar o tratamento e terminar com louvor. Graças a Deus a gente tentou esse tempo todo. Então vamos concluir com louvor esse tratamento. Com louvor. Conhecemos aí a colaboração de todos, o Hospital Graak e todos que morrem por essa causa tão nova. Gente, muito obrigado por abrir a casa de vocês para contar a história tão bonita que a da Bia. Vocês são pessoas excelentes. Que prazer conhecê-los, viu? Obrigada. Eu quero agradecer também a todos vocês, né? Agradecer ao Graak, agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram nesse tempo, né? Porque sozinha a gente não ia conseguir. A gente que agradece. Se você é de casa, curtiu o nosso programa hoje um pouquinho diferente? Entra aqui no nosso Facebook, vai lá, fala o que você achou, deixa o seu recado. E semana que vem tem muito mais Vida de Atleta. Tchau! Ronald Rios comenta as últimas notícias em A Semana. Próxima sexta, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho